Olá pessoal, meu nome é Cassiano, eu sou responsável pela área de ESG ou ISD ou ASG, são várias siglas para esse termo que eu vou explicar aqui para vocês agora, aqui na KMM. Então vou estar contando um pouquinho nesse vídeo para você o que é o ESG e como que você, transportadora ou profissional da área de logística ou empresa da área de logística, pode trabalhar com esse tema e buscar as oportunidades que essa temática gera. O termo ESG ganhou bastante força nos últimos três anos no mercado e ele refere-se a uma abordagem de gestão que considera três pilares, o E, o S e o G, que vem do inglês, ambiental, social e governança. E traduzindo em português, tem alguns players que usam o termo ASG ou o pessoal costuma também falar em ISD, que é a pronunciada em inglês. O termo ESG, ele vem evoluindo, apesar de ele não ser um termo tão recente, como uma abordagem de gestão para a sustentabilidade. Então, o conceito que nós tínhamos anteriormente de triplo bottom line, da sustentabilidade corporativa, que era a interseção entre as áreas ambientais, sociais e econômicas, ela ganhou mais força agora dentro dessa temática mais recente do termo ESG. Mas como que você, transportadora, por exemplo, pode usufruir os benefícios disso? É muito importante entender que essa é uma forma de gestão, uma abordagem de gestão que deve ser focada no médio e no longo prazo. Então, estimular, criar política de ISG, criar diretrizes, compromissos públicos, ter um horizonte do longo prazo, ter essa visão e o comprometimento com ações e metas públicas ou não, em termos ambientais, sociais e de governança, é importante. O mais importante é que essa gestão do ESG esteja no dia da corporação, no dia a dia do negócio. Muitas empresas acabaram até atribuindo, por exemplo, resultados de participação e resultados de pessoas da equipe com metas atribuídas ao ESG. Dentro dessa temática do ESG, a gente tem várias práticas que podem estar voltadas a cada um desses pilares. Antes de eu falar sobre as práticas do ESG que podem ser implementadas dentro do seu negócio, deixa um like nesse vídeo para o algoritmo do YouTube até entender que esse é um conteúdo relevante. Diferente do que muita gente acha, que o ESG está muito relacionado à emissão de carbono, a parte ambiental, ele envolve muito mais que isso, não só essa parte de emissões de carbono, que é o que comumente tem muito se falado dentro do setor, especialmente de logística, por conta de emissão de combustível fóssil. Quando a gente tem a parte ambiental, a gente pode trabalhar com várias metas e desdobramentos para isso. Eu gosto muito da abordagem do ESG vinculado à eficiência, ou melhor ainda, à ecoeficiência, que a gente consegue economizar recursos, economizar tempo, dinheiro e, ao mesmo tempo, fazer de uma forma melhor. Então, eu gosto muito dessa abordagem que a gente tem no final do dia, a ecoeficiência norteando o negócio. No final do dia, transportar mais com menos. Mais carga, com menos combustível, com menos tempo e com menos carbono, por exemplo. Então, hoje, nessa parte ambiental, nesse pilar E, a gente tem várias métricas que podem estar vinculadas a essa parte operacional do dia a dia da transportadora, que vocês, no final do dia, já fazem. Consumo de combustível, consumo de diesel, transformar isso em carbono usando a metodologia, por exemplo, do GHG Protocol, que é uma metodologia que o mercado usa para quantificar essas potenciais emissões de carbono equivalente durante o consumo de diesel dentro de uma operação, incrementar o uso de combustíveis alternativos. Então, tem diversos players e transportadores hoje que estão colocando caminhões híbridos, caminhões a gás, por exemplo, buscando isso. E a tecnologia está aí para ajudar, e a Cayman está à disposição para ajudar nessa temática. Então, o uso, por exemplo, de roteirizadores, a gente consegue fazer a economia de percurso de rota, de quilômetro rodado, focar na conexão, especialmente de fretos, para a gente poder aumentar o percentual de rodagem com o veículo carregado. É uma ação que, no final do dia, a gente tem uma relação de carbono emitido por tonelada, transportada, melhor. Então, são temas que, dentro de uma transportadora, fazem bastante sentido na parte ambiental. Fora disso, na parte de escritório, por exemplo, vocês também podem trabalhar com algumas ações ambientais, desde sensibilização, conscientização ambiental, formas para gestão de resíduos sólidos gerados. Então, tem várias abordagens que podem ser implementadas e incorporadas dentro do dia a dia da gestão na temática ambiental. Na parte social, é muito importante pensar que o ESG, a gente tem um primeiro passo, que é na formação da política, de governança do negócio, é importante a gente entender quais são as partes interessadas do negócio, quem são os nossos stakeholders, então, com quem que a sua empresa se relaciona, qual é o público de interesse. Então, desde cliente, de fornecedores, a comunidade em volta, é muito importante considerar todos esses players, ver o que é importante, a gente chama assim, de tema material. Então, vai ter um público que vai ter uma importância muito grande para a temática de combustível, vai ter outro que está muito preocupada com uma temática mais relacionada à comunidade em volta, a geração de oportunidades, de emprego, por exemplo, isso são temas que envolvem o ESG. Fazer esse mapeamento e conversar com o público é muito importante, você, no final do dia, está trabalhando com a comunidade e a parte social, que é o segundo pilar do ESG, está muito relacionada a isso, né? Então, há oportunidades que permitam que o público de interesse, a comunidade, possa se relacionar melhor com o teu negócio e você se relacionar melhor com a comunidade, com a sociedade, de uma maneira geral. Especificamente na área de logística, tem alguns programas, por exemplo, na mão certa, é um programa que a tua empresa pode se tornar signatária, que trabalha evitando abuso infantil na rodovia, por exemplo. Então, são ações que você pode trabalhar e tornar signatário para apoiar algumas ações sociais. Além de vários outros programas sociais que possam ser estratégicos e gerar valor para o negócio e para a sociedade de uma maneira geral. E, por último, a governança. Não é porque é o último, é o menos importante. Na verdade, ele é o pilar que é um dos mais importantes dentro da temática do ESG. Dentro da parte de governança, é muito importante que a alta direção do negócio esteja alinhada e comprometida para que o ESG torne-se uma política, uma abordagem efetiva de gestão dentro do negócio. Na parte de governança, a gente tem algumas ações, por exemplo, de compliance, de políticas anticorrupção, de abertura de canais para se comunicar com públicos externos. Isso tudo entra, são alguns exemplos rápidos e práticos de abordagens de ESG para o dia a dia da tua transportadora. Mas o mais legal, isso pode ajudar a entregar resultado de uma maneira melhor, de uma maneira mais otimizada, mais organizada, com uma abordagem de gestão melhor e mais alinhada, especialmente, com as abordagens de gestões corporativas dos clientes de vocês que já têm um avanço, uma caminhada dentro dessa temática de ESG corporativa. Especialmente as empresas que estão com capital aberto, por exemplo, elas já vêm há algum tempo publicando relatórios de sustentabilidade e já têm algumas ações que já acontecem há um pouco mais de tempo. Então isso acaba gerando alguma oportunidade de se apresentar, se colocar no mercado e atender o cliente de uma maneira mais harmoniosa. Você já tem alguma prática, alguma ação de ESG dentro do teu negócio, dentro da tua transportadora? Se sim, escreve o que você está fazendo aqui para a gente, compartilha esse conhecimento, vamos construir junto essa temática dentro da logística brasileira e se inscreva aqui no canal da KMM, a gente vai estar falando mais sobre isso. Valeu, gente! Transcrição e Legendas Pedro Negri